Agora que a gente já instalou uma SQL, vamos colocar a mão na massa e começar a modelar o nosso primeiro banco. Meu intuito aqui é ser bem prático, então espero ensinar a vocês alguns conceitos conforme a gente vai fazendo aqui a modelagem, espero que dê para entender tudo certinho. O importante é vocês saírem daqui depois da gente fazer essa primeira modelagem, tendo em mente os conceitos básicos explicados aqui de banco de dados, entender o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, entender as relações entre as tabelas, como que os dados são guardados nelas, para a gente poder já passar para o nosso projeto do curso mesmo e fazer a modelagem final. Mas vamos começar aqui com algo simples. Imagina que a gente vai precisar fazer um banco baseado nessa questão aqui que está na tela agora. Então, os alunos de uma escola precisam ser cadastrados no nosso banco. Beleza. Cada aluno tem um nome, uma idade, um número de matrícula e um endereço. Certo? Então a gente precisa modelar um banco a partir desse cenário aqui. Tá bom? Vamos sair então dessa apresentação. Opa, peraí. Deixa eu sair dessas configurações aqui. Opa. Aqui. Perfeito. É o seguinte. Eu vou abrir aqui para vocês o MySQL Workbench. Tá bom? Espero que vocês abram aí no computador de vocês também. Perfeito. Aqui ele vai abrir essa tela. Para a gente fazer os nossos modelos, a nossa modelagem aqui do banco, a gente vai precisar usar essa segunda opção aqui do lado esquerdo, chamado de Models. Vem aqui, clica nela e clica nesse Mais. Aqui, tá bom? Ele vai criar um novo modelo. Perfeito. Vai abrir essa tela cheia de coisa. Não precisa se preocupar muito. A maioria das coisas que a gente não vai usar. A gente vai adicionar um novo diagrama. Clicar aqui, ó. Novo diagrama. Tá? Perfeito. Vai abrir essa tela aqui, que é onde a gente vai modelar o nosso banco. Tá bom? A gente não precisa de tanta informação aqui. Aqui no canto direito, vocês podem clicar aqui no canto superior direito para tirar essas abas do lado aqui, ó. A gente não vai precisar disso, tá? Beleza. Aqui, nesse quadro em branco aqui, nessa malha aqui quadriculada, a gente vai fazer o nosso banco. Tá bom? Vai modelar o nosso banco. Vamos voltar lá no nosso esquema, que é esse aqui, tá? Os alunos de uma escola precisam ser cadastrados no nosso banco. Cada aluno tem um nome, uma idade, um número de matrícula e um endereço. Beleza. Então a gente sabe que a gente vai ter que guardar esses alunos no nosso banco. Como eu falei para vocês lá na aula sobre o básico de banco de dados, a gente guarda as coisas em tabelas, tá bom? Aqui no Workbench, a gente consegue criar tabelas aqui no lado esquerdo, tá vendo? Tem aqui um botão para adicionar uma nova tabela, tá? Clica nele e clica no meio aqui da malha, tá? Pronto. Adicionou uma nova tabela. Se a gente clicar duas vezes nessa tabela, ele vai abrir aqui embaixo esse painel aqui, onde a gente pode mudar o nome da tabela. Eu vou colocar o nome de aluno, tá bom? Aluno. Essa é a tabela onde eu vou guardar os alunos. O nome das tabelas pode ser tanto no plural quanto no singular, tá bom? Então fica a critério de vocês. Eu vou colocar no singular, porque quando a gente for trabalhar com a nossa API, com o Prisma, né? Que é aquela tecnologia que eu falei para vocês, ele vai adotar um padrão de colocar no singular. Então já vou começar a usar agora no singular já. Aluno. Beleza. Aqui nessa tabela, a gente vai começar a colocar os nossos alunos, tá? E a gente tem que colocar os atributos que cada aluno vai ter, né? Então, olhando lá, lembrando que cada aluno, ó, ele fala aqui no texto, cada aluno tem um nome, uma idade, um número de matrícula e um endereço. Perfeito. Então, aqui embaixo, a gente pode adicionar as colunas da nossa tabela, né? Que são os nossos atributos aqui. Então, a primeira coluna, ele já até é completo aqui sozinho, sempre é o ID, tá bom? Que é aquela chave primária que eu falei para vocês, que é o identificador único de cada registro, tá bom? Então, eu vou chamar de ID, beleza? Ele sempre é um int, né? Um inteiro, é sempre números, né? Um, dois, três, quatro, assim por diante. E tá vendo essas opções aqui, para a gente selecionar? Essas opções são algumas características que a gente pode conferir aqui a coluna. No caso do ID, ele é uma chave primária, né? Que é essa primeira aqui, ó, PK, tá? É chave primária, tá? Vou clicar aqui chave primária, tá bom? A chave primária, e ele já até colocou automaticamente, para mim, nesse segundo, nessa segunda opção. Se você colocar o mouse em cima, ó, not null. Significa que esse campo aqui, ele não pode ser nulo, tá bom? Então, o ID, ele nunca pode não ter valor. O ID sempre terá um valor, tá bom? Faz sentido, certo? A gente não vai querer ter um registro aqui dentro do nosso banco que não tenha um valor de ID. O ID é o identificador daquilo, é a nossa chave primária. Então, é muito importante que ele não seja nulo. Então, coloca esses dois aqui, certo? E, no caso do ID, né? No caso da chave primária, a gente pode colocar mais uma característica ainda, que é esse AI, aqui, ó. Auto Incremental, tá vendo? O que isso significa? Que toda vez que a gente adicionar um registro no banco, a gente não precisa se preocupar em olhar lá no banco para ver, ah, em qual ID que está agora? Agora é o ID 5. Agora o próximo ID é o 6. Imagina o trabalho que isso ia dar, né? A gente teria que adicionar lá um registro, aí esse registro seria o ID 1. Aí, sei lá, daqui dois dias a gente volta lá, a gente lembra, nossa, quantos registros eu adicionei mesmo? Será que foi 1? Será que foi 2? Teria que voltar no banco, ver lá qual seria o registro para adicionar de novo um registro com o ID certo, né? Aqui, no caso, se a gente colocar em Auto Incremental, né? Toda vez que a gente adicionar um registro no banco, ele já vai automaticamente incrementar em 1 o ID dele, certo? Então, vai seguir certinho, né? O primeiro registro vai ser 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, assim por diante, tá bom? Isso daqui é o padrão de uma chave primária, tá? Sempre vai ser uma chave primária, né? Aqui, Not Null, né? Ali não pode ser nulo. E vai ter um Auto Incremental, certo? Ele vai ser Auto Incremental ao longo dos registros. Beleza, já temos o ID do aluno. Agora a gente pode adicionar uma nova coluna aqui, chamada de nome, né? Ele fala lá que precisa ter um nome do aluno, né? Voltando lá, cada aluno tem um nome, uma idade e um número de matrícula, tá? Qual que vai ser o tipo do nome, né? O tipo do ID é Int. O tipo do nome, a gente poderia colocar aqui, ó, vocês vão ver que tem muitos tipos de texto, né? Tem muitos tipos, né? Que a gente pode colocar. Se a gente for aqui pra baixo, ó, pode ver que existe um tipo chamado Text, né? Que seria o String, né? Seria um texto grande, tá? No caso do nome, pensa comigo, nenhum nome é muito grande, né? Nenhum nome é um texto, certo? Então a gente pode colocar ele como sendo um tipo Varchar. Varchar é tipo um texto, certo? Só que a gente pode limitar o número de caracteres que ele pode ter. No caso, eu vou colocar 255. É um padrão. É 255 caracteres, tá? Pra um nome. Beleza, eu duvido que um nome passa disso. O nome, ele não é uma chapa primária, né? Chapa primária é uma única coisa, que é um ID. E eu não quero que o nome seja nulo também. Eu acho que o nome tem que ser preciso, né? Pra você registrar um aluno no banco, precisa ter o nome dele. Então eu vou colocar como Not Null também, tá bom? Perfeito. Só isso. Agora, a gente pode adicionar mais uma coluna chamada, qual que é o próximo? Idade, né? Lembrando que, como eu falei lá na aula básica sobre bancos, não é interessante a gente colocar idade em número aqui, numérica, porque senão a gente teria que atualizar o banco todo ano quando alguém fizesse aniversário, né? Quando um aluno fizesse aniversário. Então eu vou colocar nascimento. Aqui, tá? Nascimento. Beleza. O tipo vai ser um tipo de data, né? Porque vai ser a data de nascimento dele. E existe um tipo específico pra data aqui, ó. Date. Tá vendo? Vai ser uma data. Tá bom? Date. E eu quero que ela não seja nula também. Ela vai ser obrigatória. Beleza. Vou adicionar mais uma coluna aqui. Essa coluna vai ser o número de matrícula, né? Número de... Opa! Já tô adicionando com um acento aqui. Lembra que não é pra ter acento. Então eu vou colocar número de matrícula. Lembrando que os espaços sempre com underline, tá bom? Número de matrícula. Beleza. Aqui a gente pode abaixar um pouquinho aqui pra vocês irem melhor. Ali, ó. Número de matrícula com underline, tá? O número de matrícula, ele vai ser um número... Enfim, deve... Vamos supor que seja aí 10 números, tá? Mesmo sendo um número, tá bom? Não é legal colocar números de registro, assim, como número de matrícula, CPF, RG, como sendo int, né? Como sendo um número mesmo. Porque seriam números muito grandes, né? Imagina um CPF. Seria um número gigantesco se a gente fosse colocar como numérico, né? Coloca eles como string também. Como texto, né? Então, eu vou colocar como varchar de 45 caracteres. Perfeito. Acho que o número de matrícula não deve passar de 45, né? Se no nosso caso a gente soubesse realmente qual seria o tamanho exato do número de matrícula, a gente poderia colocar aqui, né? Se ele tivesse 8 caracteres, a gente poderia mudar aqui de 45 pra 8, por exemplo. Enfim. Mas isso depende muito de ocasião pra ocasião. Beleza. Ele também vai ser not nu. Não quero que ele... Que esteja faltando isso nos alunos, né? Muito importante ser um número de matrícula. Tá bom? Agora a gente tem por último o endereço, né? Do aluno. Endereço do aluno. Tá. Vou colocar aqui endereço. Tá. O endereço eu vou colocar que ele vai ser um varchar também de 255, nenhum nome. Tá. E o endereço, pra ser diferente, eu vou deixar ele como opcional. Tá. Então, eu não vou colocar not nulo. Ele pode ser nulo. O aluno pode não passar o endereço dele. Perfeito. Terminamos a nossa primeira tabela. Ali. Modelagem feita. Tá. Quando eu acabar, vocês podem clicar no X aqui. Aí. Perfeito. Essa é a nossa tabela. Tabela pronta. Já tá aqui. A gente já tem nossa tabela aluno, com um ID, um nome, um nascimento, um número de matrícula e um endereço feitos com seus respectivos tipos, o ID ser na shopping primária. Certinho. Modelagem feita. Espero que tenha dado pra entender certinho o que eu fiz aqui. Na próxima aula, a gente vai incrementar mais ainda essa modelagem com um próximo cenário. Beleza? Até mais. Até mais.